A Almeidinense TV foi conhecer Francisco Veríssimo, um artesão almeidinense que cria peças únicas, com materiais reciclados, apenas a partir da sua imaginação. Comecei a fazer o que está neste pinto, esta mesa, que é da cadeirinha do arroz, aqueles dois bancos, e depois que as sobras comecei a fazer, estas caroçazinhas foi as primeiras que comecei a fazer. Francisco Veríssimo é operário favorito e artesão nas horas vagas. Cria peças até ao mais infinito de tal, com recurso a materiais reciclados, especialmente madeira. Começou estes trabalhos quando a sua casa foi construída e o artesão fez algumas mobilas para a recurar, vendo algumas peças, revertendo todo o dinheiro ganho para instituições de caridade. Por causa do problema que eu tive, foi uma promessa do cancro que eu tive em 2009 e salvei-me e depois prometi dar todo o dinheiro que eu arranjarei para instituições de crianças.